Devido a falta de local para descarte de lixo e a falta de recolhimento, este local ao lado da UBS do Tominagatame está tomada de lixo. E esse morador que não quis se identificar, chamou a nossa equipe. Quem tá jogando, é a população mesmo aí, porque não tem uma caçamba, não tem nada pra pôr a lixa aí. O pessoal recorre e joga ali, eu mesmo, mas meu pai quando nós barra a rua aqui, nós juntamos tudo aqui e jogamos ali. Não tem um lugar aqui pra jogar o lixo, né? Daí a população fica descartando ali. Fica, joga tudo ali, aí cada dois meses mais ou menos, vem os maquinários da prefeitura, eles fazem a limpeza e tudo, mas no outro dia os cabos já estão jogando de novo o povo. O que você acha que deveria ser feito aqui no bairro pro pessoal jogar lixo sem ser aqui do lado da UBS? Ah, sei lá, talvez a prefeitura põe umas duas caçambas aí, ué. Daí encheu, o pessoal ligava lá, eles iam recorrer, né, pra não ficar jogando na terra aí. Uma caçamba ali resolveria o problema? Sim, uma ou duas mais ou menos, né, porque o povo joga bastante coisa. E como o lixo fica ali há muito tempo, pode juntar dengue, né? Vocês também, já que a prefeitura não coloca caçamba, vocês gostariam que eles viessem limpar mais frequentemente, né? Sim, pelo menos eu vim fazer limpeza, pelo menos cada quinze dias, tava bom já, ué, né? Porque é perigoso mesmo, mas juntar cobra, rato, aranha, é complicado. Esse tempo atrás jogaram até um cachorro morto ali, ó, fedendo azedô e tudo aí. Sorte que eu vi o cabo que tinha jogado, eu falei, ô bicho, você vai lá pegar aquele cachorro lá, A gente resolve chegar pra lá, porque aqui, porra, quer matar os outros com carniça? Eu gostaria, pedi pro prefeito aí, ó, o pessoal da área da limpeza aí, ó, agilizar, vim mais vezes aqui, fazer a limpeza aí, porque o negócio aqui tá bagunçado demais. Ou colocar uma caçamba aqui? Sim, se põe uma caçamba ou duas aí, resolveria já, porque o pessoal jogava dentro, encheu, vinha, o pessoal do postinho ligava lá, que é todo o mesmo funcionário público, ligava lá pra eles vim recorrer, né, levar a caçamba e trazer outra vazia, já seria bom.